Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez o episódio 55 de Dragon Ball GT. Muito legal esse dragão, porque como eu falei no episódio passado, eu não sei se são dois dragões em uma esfera ou se são um dragão pra cada esfera. Tem o dragão de fogo, sol, fogo, enfim, calor, não sei. Que é o dragão do Brasil que eu brinquei no episódio passado, né, porque tá calor pra cacete aqui. Então, eu não sei se eles são da mesma esfera ou se de esferas diferentes. O calor e o frio. Por eles serem elementos um tanto quanto opostos, penso eu que são da mesma esfera. Até porque, lá vai eu falar de Zelda, porque assim, por isso que eu amo Zelda. Zelda tem de tudo, tudo. Tudo que você pode imaginar, Zelda tem. Seja num jogo, seja no outro e tal. Então, por isso que eu amo a franquia Zelda, porque tem de tudo. Em Zelda Ocarina of Time, tem duas bruxas que uma é fogo e outra é gelo. Então, pra elas meio que serem, não é distintas, mas é tipo, opostas, elas são irmãs. Então, por isso que eu peguei essa vibe, por isso que eu tô falando, tipo, talvez eles sejam da mesma esfera por causa disso. E a luta tá muito boa. Eu dei a opção de resfriar esse bicho, mas, enfim, aparentemente não tá indo nesse caminho, né. Eles realmente vão lutar, lutar, então talvez ele perca na luta, não na química, né, não na lógica, mas na luta mesmo, no socão ou nos poderes. Vamos ver tudo direitinho aqui nesse episódio, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts, que vocês me ajudam bastante. Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece e também, se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo, fechou? E também meta de 30 mil inscritos para começarmos o ano de 2024 com a cabeça raspada, pé direito e com as bolinhas do curirinho aqui na testa. Fechou? Sem relação, bora lá, para o Reacts. E ele ficou douradão. Nossa! E ele ficou dourado. E ele ficou dourado. Isso aí eu sei que é um flashback. Mas ali, ele treinando. Era a ideia da bunda ou... É, e graças a isso, conseguiu chegar à Terra, não é? Eu tenho que te agradecer. E também quero dizer uma coisa. Os fracassados, quando se esforçam bastante, podem até superar os supertortados. Eu vou te mostrar a dificuldade do nível que você jamais vai superar, mesmo se esforçando. E olha como os cabelos, quer dizer, tudo mudou, né? Os traços, mas olha os cabelos, como mudaram. Por que a gente está vendo tudo isso de novo? E nem sequer se incomodou de lutar com toda a sua força. Está esperando o quê? Vamos lá, o Jão usou todos os poderes que tem. Cara, eu realmente me incomodo muito com flashbacks assim, velho. Tipo, a gente já viu isso. Precisa mostrar tudo isso de novo? Mostra um pouquinho, beleza. Mas se é só isso que consegue fazer, saiba que não tem chance. Espero que o corpo exista a tudo isso. Amor, meu companheiro! 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 Aí vai ter o choque de Massenko com Kamehameha. Porque eu lembro de ter falado aí que o choque entre os dois eu acho do caramba, velho. Eu falei Massen, nossa, é Galikho. Massenko quem usa é o Gohan. Acho que é Gohan. Querem jogar Joaquim Po? Ah, referências. Ah, cara. Tipo, beleza. Essa cena foi legal, mas... Não tenho porque mostrar tudo isso, velho. Porque qual é o motivo aqui do flashback? É mostrar que o Vegeta ficou pistola porque ele era mais forte que o Goku. E o Goku conseguiu igualar a força do Vegeta. Até ultrapassar, né? Mas a gente já não percebeu isso já nos 10 segundos de flashback? E outra, a gente sabe que isso aconteceu, né? Que a gente viu durante o anime que isso aconteceu. Não precisa mostrar tudo de novo, velho. E aí eu vou... Nossa, pulou pra... Não pode ser o grande e medita que todos pensavam ser o mais poderoso do universo. Por que que eu sinto que esse episódio todo vai ser esse flashback ou algo do tipo assim? Inclusive, F-Curiri. Não, hein? Não pode ser isso! Vocês falaram que a ideia principal do Akira era, tipo, descartar o Vegeta porque ele não, acho que não sei se ele não gostava do personagem, enfim, mas a comunidade acabou aceitando o Vegeta e fazendo com que ele mude de ideia. Será que ele morreria aí nas mãos do Kuriri? Ou numa luta sincera contra o Goku? Eu acho que numa luta contra o Goku, porque não faz sentido, tipo, o anime ele não era tão pesado assim, ter uma execução do Kuriri enfiando a espadona assim no Vegeta, acho que não rolaria. Então eu acho que ele morreria numa luta sincera contra o Goku. Ah, você ama ele que eu sei. E vamos de novo no flashback. É, aparentemente vai ser isso esse episódio, né? Lembra que eu falei pra vocês há uns dois, três episódios atrás? Que tava indo muito rápido e eles precisavam achar um jeito de enrolar até chegar aos 64 episódios? Acharam esse jeito. Não gosto, mas, enfim, estamos aqui pra, né, assistir, dar opinião e reagir, enfim, comentar. Bom, cachorro de areia! Esse episódio, esse episódio, esse episódio foi o episódio. Eu lembro que ficou amarelo, ficou amarelo, eu vi, ficou amarelo! Caralho, olha o tamanho da cabeça do Vegeta. Como era desproporcional. Que você me fez incerto. Não esqueça que eu sou o Saiyajin Número 1. Claro. Mas é claro. Meu Deus disse que pode se tornar o Super Saiyajin 4. Ah, você precisa do rapo. Você tá ligado. Verdita, pode deixar que eu gosto disso. Bom, dessa metade do episódio foi mais flashback do que episódio normal, né, mas... O senhor caiu... Não, o Supremo senhor caiu. Tem que falar pro vídeo. Verdita, então, você pode treinar o quanto você quiser. Você precisa do seu rabo. Eu preciso notar aqui que eu preciso falar no vídeo resumo que esse é o melhor visual do Vegeta. Esse é o segundo melhor visual do Vegeta. Se eu quiser que a montanha de cadáveres continue aumentando. Mas, Vegeta, não me diga que você... Não me diga que você está dominado pelo poder da magia de Vamitir. Será que existe um boneco do Vegeta do GT? Porque, como eu falei, pra mim é o melhor visual dele. Então, tipo, se fizer um boneco um tanto quanto caprichado, ele bombadão, com colete, a cabeça meio... Cabeça não, cabelo meio... Meio baixo. Eu vou pesquisar pra ver se existe. Ah, estourou o elástico. Sim. Cadalho, perda-pup! É bom saber que eu quero dar minha energia, mas de por sempre que eu te atingi. Eu quero terminar com isso lutando com o meu poder máximo. Eu não sei se... Mostre o resultado do treinamento que fez no mundo. Eu não posso ser babaca, vai. Acho que essa é a palavra um tanto quanto certa. Mas babaca comigo mesmo. E botar no título do vídeo. Podem pular esse vídeo? Podem pular esse episódio? Eu acho que é um pouco... Só dizoso. Mas eu vou colocar lá no título do vídeo. Podem pular esse episódio. Ah, não sei que aconteça alguma coisa no final. Aí eu vou falar. Não, não, não. Muito mais do que eu. Não é verdade? Você é estranhado. Com certeza eu tive que treinar muito mais que possível. Mas você tem mais habilidades para superar o poder de luta e eu nunca pude atingir essa grande diferença. A mim, você não entende. Eu percebi quando teve que lutar um monstro que Mabinji enviou. Você me impressionou, Kakao. Espera um pouco. Vigita, você quer dizer que se deixou dominado por esse cara apesar de ser uma pessoa tão orgulhosa? Sim. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso para poder voltar a ser o mesmo. Já que estamos revendo coisas que a gente já viu, eu anotei aqui. Eu só preciso ver se eu anotei o negócio do Vigita. Não. Então eu vou colocar aqui, ó. Vigita. Melhor design, eu coloco. É porque eu coloco como se fosse temas. Aí eu falo em cima do tempo. Vigita. Melhor design. Por isso, achei necessário me deixar possuir uma medida e me tornar um ser normal. Gente, é igual eu falei. A gente já viu tudo isso. Então... Você realmente está pensando isso, Vigita? Tipo... Sim, é verdade. Vigita no banho. É isso. Se for... Ó, eu vou falar... Se o Vigita ficasse falando por cima, eu acho que seria melhor. Do que só de, tipo... Puxa um trecho daqui do anime e bota lá de novo só para... Só para dar um flashback. Tipo assim, se ele continuasse falando. Ah, o raio. É verdade. Ela, quando ela estava... Ela, quando estava do mal, fez esse raio, né? Os dois são da raça Saiyajin. Então, se o Goku consegue, você também vai conseguir, Vigita. Espera, olha isso. Quando saímos do planeta do Sofúro, guardei essa informação, volta. Nossa, que cara é essa? Não é igual essa daí, não. Nossa, que cara é essa? Macacão, gigantão, Super Saiyajin. Vovôzinho! Quando a pãe começou a chorar, o Goku recuperou a capacidade de raciocínio e se transformou no Super Saiyajin em quatro. Só que desta vez vai ser diferente. Você vai se transformar em um macaco gigante, sem perder o raciocínio. Se receber os raios flutuos, com certeza vai se transformar no Super Saiyajin em quatro. É, mas quando o Baby possuiu o meu corpo, ele também recebeu uma grande quantidade de raios flutuos no planeta do Sofúro. Ele se tornou um macaco gigante, sem sucesso. Eu acho que a célula e a gente não deixaram de sofrer com muitas etapas da transformação. Só que vocês têm que fazer isso em um lugar bem... Tranquilo. Mas se há muito tempo ele transformou no macaco gigante, sem perder a razão, por que nunca consegui chegar a Super Saiyajin em quatro? Bom, analisando pelo ponto de vista do Goku, isso não aconteceu por falta de treinamento. É sempre o treinamento. E mesmo assim não tinha essa capacidade. Mas agora só treinou muito, Letit, e tenho certeza de que vai se transformar em Super Saiyajin em quatro. Quando usar essa máquina que dispara raios flutuos, tudo é conseguiu até superar o limite. Então não precisa do rabo. O rabo, na verdade, era só para se transformar no macacão gigantão. E aí? Quatro ou cinco? Caraca, tem cinco? Pelo que eu estou vendo, Saiyajins adoram lutar. Mas eu devo aceitar isso, já que sou esposa de um deles. Goku está muito confiante. Mas será que Letit vai conseguir se transformar no Super Saiyajin 4? Goku está lutando com o dragão de quatro estrelas sem saber dessa grande novidade. Episódio fraquinho, bem fraquinho. Vamos aqui, ó. Vegeta. Putz, como é que eu coloco? GT. Boneco? Vegeta, boneco do GT, sei lá. Tem ele transformado em Super Saiyajin aqui, bizarrão. Eu sei que eu vou... Vocês vão falar, você vai tomar esse porno? Não, eu não vou porque eu sei que ele muda de cor de cabelo lá no Super e tal. Ele fica com cabelo rosa, cabelo azul. Claro, isso eu sei, eu estou ligado. Não, não tem boneco. Pô, que triste. Triste, triste. Que pena. Tem um boneco aqui, ó. Caraca, tem um boneco do Super 17 e não tem um boneco do Vegeta fortão. Mas pra merda, véi. Enfim. Não, eu não vou colocar aquele título de poder pular este vídeo, porque teve uma informação no final aí que Vegeta realmente consegue se transformar no Super Saiyajin 4. É só ter os raios muito loucos aí, um lugar muito aberto, né? Porque senão ele destrói tudo. Porque primeiro ele tem que se transformar no macacão gigantão, depois se transformar no Super Saiyajin 4. Eu acho que não dá pra, tipo, tacar o raio e ele já se transforma no Super Saiyajin 4. Pelo que eu entendi. E como eu falei, o rabo, na verdade, é pra ele, pro Goku, conseguir absorver os raios... Não vou saber o nome dos raios, mas enfim, vocês entenderam. Os raios da lua, que no caso ele usou a Terra como referência, né? Mas o rabo era só um receptor desses raios. Como vai fazer, tipo, uma antena pra jogar os raios, não precisa desse receptor que é o rabo. E aí ele já... ela já tá com o raio no Vegeta e acontece o que tem que acontecer. Então vamos ver se isso acontece no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.